E aí galera, Fabrício Araújo aqui, nosso canalzinho de tecnologia e games Teve um inscrito aí que pediu pra fazer mais um teste aí no PS4 FET Na TV Samsung QLED Q70T, tá aí, 1080p rodando com a qualidade daquelas Essa TV me surpreende a cada dia, cara, eu vou dizer que quem tá com o PS4 FET Vai ter uma ótima experiência com essa TV, uma experiência muito boa mesmo Muito boa mesmo, vou me desculpando a bagunça aí da bancada que é meu local de trabalho Esse PS4 FET era um cliente, tava aí pra fazer uma limpeza, bastante sujo Tá aí o jogo galera, bonito, bastante colorido Confesso que a primeira vez que eu trecei esse jogo eu não tinha uma TV de qualidade tão boa não Vamos lá Lucas, é hora de ir Não podemos levar nada, só o que precisamos Olha, eu sei que é difícil, mas não temos escolha Temos que chegar no horário, estaremos seguros no outro lado Vou cuidar de você, mas faça o mesmo por mim, ok? Você será o meu segundo em comando Vamos Tô indo, pai Lucas, por aqui Lucas, vamos É galera, o nível de detalhes é uma coisa muito absurda Vamos partir pro título aí e vamos ver algo diferente um pouquinho Bora lá de Hashed and Clank Joguinho da geração passada que teve uma remasterização Tem gente que não gosta Eu particularmente se o jogo for bom E relançar ele com a qualidade melhor do que era antes Eu tiro o chapéu e adoro Eu sou entusiasta, eu adoro tecnologia, eu gosto muito de imagem O cara compra uma TV dessa e ele quer ver algo melhor Ele não quer estar usando tecnologia ruim, né? Ansioso pra testar nessa TV aí o PS5 ou um Xbox Series X, né? Que aparecer primeiro aí, vai que um inscrito aí compra primeiro do que eu e fala Bora testar, Fabrício Abra a cena 7 Anda aí Você é um herói Identificado Prisioneiro Identificado Prisioneiro Identificado Pisioneiro Ache que consegue deter o場al? Já estive nos avisos mais expôs do universo Nogares que preveniam os seus parafusos Mas perdas de eternidade tesouro DUM, um ferro empunhado em novales VES? Ah, esse jogo é uma piada. Saudações, ou rato? Eu sou... O Capitão Guarque. Eu? Eu amo o divino. Você está aqui. Eu costumava sonhar que você me prendia. Ah, só era aqui. Estava falando com você, Zé. Sim, Capitão. Então, novato, suponho que tenha acompanhado minhas muitas aventuras. É claro que sim. Você é o mais famoso super-herói.